Por falar, estamos falando em Rondonópolis, olha aí. Em Rondonópolis a polícia procura um criminoso que matou e queimou o corpo de um jovem de 29 anos. Fala pra mim, se você precisa, se você está com raiva, quer matar, pega no pescoço, você e ele, se acha que você precisa desses requintes de crueldade, veja bem, você matar, queimar, pra quê? Pra quê? O cara só vai morrer uma vez, só vai morrer uma vez. Já matei, agora vou queimar, vou enterrando, vai matar três, quatro vezes. Essa crueldade aconteceu em junho deste ano e a vítima foi encontrada dentro de um carro às margens da BR-364 na região sul do estado. O delegado João Paulo Preissner, responsável pelas investigações, explica pra gente agora aqui na tela. Doutor, como é que foi, por que foi e já está na cadeia, né? Pelo menos estou vendo aqui que era procurado ou é procurado ainda por homicídio. Bom dia, doutor. A delegacia especializada de homicídios e proteção à pessoa, DHDP aqui de Rondonópolis, concluiu nesta semana um inquérito policial instaurado pra apurar o homicídio em que foi vítima a pessoa de nome Christian Obuiano, de 29 anos de idade. Então, o fato ocorreu na madrugada do dia 11 de junho de 2022. A nossa equipe foi acionada pra atender a ocorrência. Haja vista a informação de que um veículo, Creta, estava em chamas aí às margens do córrego Lourencinho aqui no município. Então, após o controle das chamas, foi possível perceber que no assoário do veículo havia o corpo, um corpo carbonizado. Então, a nossa equipe imediatamente empreendeu dirigências e conseguiu identificar que aquele corpo carbonizado era pertencente à vítima Christian Obuiano. Então, em continuidade, a nossa equipe apurou que o Christian naquela noite estava na casa de alguns amigos e saiu do local acompanhado da pessoa de nome Laércio Fernandes de Jesus da Silva. Conseguimos apurar também que após ambos saírem juntos, eles foram para a casa da vítima e lá permaneceram por algum tempo. E obtivemos também imagens de sistema de monitoramento, onde é possível visualizar o Laércio saindo com o próprio veículo, o veículo Creta, da casa do Christian, da vítima e a porta traseira estava entreaberta. E, posteriormente, essa saída, como eu disse, o veículo foi localizado às chamas aí e com o corpo de Christian no interior. Então, com base em todas essas informações, depoimentos testemunhais, provas periciais, não temos dúvidas aí de que Laércio Fernandes de Jesus da Silva foi autor desse crime e que foi vítima o Christian. E, com base nisso, nós finalizamos o inquérito policial com o indiciamento dele, com base, o indiciamento dele pela prática do crime de homicídio qualificado e também pelo crime de ocultação, destruição de cadáver. Ele está com a prisão decretada. Quem tiver alguma informação acerca da localização do Laércio Fernandes de Jesus da Silva entre em contato com algumas das forças de segurança. E a identidade dessas pessoas, a gente garante que será mantido o sigilo.